Boa tarde e seja bem-vindo ao Fama PT. Caso goste deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentário e subscreva o canal. É grátis, obrigado. Manuel Luís Goxa falou, na segunda parte do seu programa da TVI, sobre Herman José, ontem, ou seja, terça-feira, 1 de junho de 2021. Goxa dedicou esta sua rubrica de homem para homem a Herman José numa entrevista onde foram abordados vários momentos da vida do humorista, que conta com mais de 40 anos de trabalho na área. Apesar disso, logo no início da entrevista, o apresentador de Cá por Casa, cujo programa é exibido na RTP1, acabou por causar uma sensação ao realizar uma confidência sobre Manuel Luís Goxa. Herman José disse assim o seguinte, Eu tenho um privilégio em relação a ti que mais ninguém tem. Conheço-te deste sempre e conheço a tua vida por dentro porque nós éramos vizinhos de casa. Este é um facto muito pouco conhecido que acabou por ser revelado e, para além disso, Herman José admitiu ainda a sua admiração relativamente a Manuel Luís Goxa, declarando o seguinte, Se me permites ser completamente sincero, eu olhava para ti e pensava, este tipo é super concentrado, é um grande cozinheiro, tu cozinhavas lindamente na altura como agora. É um homem que lê que se preocupa em escrever bem, mas eu devido que este rapaz vá a qualquer sítio. Nessa altura, Herman José não podia imaginar o sucesso que Manuel Luís Goxa teria, porque, nesse momento, Goxa era muito tímido. Qualidade é esta que acabou por superar, claro. Juro-te, porque o mundo é muito concorrencial, tu eras um tipo tímido. Mas, na verdade, Goxa diz que ainda continua a ser tímido, ao que Herman José respondeu. Não eras muito sociável. E, de repente, daquela crisálida sai uma borboleta. Caso queira receber mais informações sobre Herman José e Manuel Luís Goxa, não se esqueça de subscrever o canal, deixar o seu like e comentário. É grátis e obrigado. Da parte do Fama PT, desejamos-lhe a continuação de uma muito boa tarde e até à próxima.